Alô galera do YouTube aqui, eu falo o Matheus, depois de tanto tempo aqui trazendo um vídeo dessa série da hora aqui chamada Donkey Kong Council of Turks Então vamos em frente, tá aqui o chefe do sexto mundo chamado Tugly High Rise Tô trazendo muito vídeo normal, porque eu tô meio ocupado assim, tem prova, tá ligado? A meta de final de escola é uma... é ruim demais né meu irmão? Mas vamos começar aqui A gente destruiu a casa aí do parceiro né, olha que droga A gente tá moscando aí, se confundindo Banana caindo Olha o parceiro aí ó, eita meu irmão, menos banana Não deixava em nosso campo A gente passou o parceiro aí ó, Costeleta Que notificou o nosso grandalhão aí E ele agora quer matar a gente E começa pra não Ah, tem que pisar nele quando ele tira essa escama dele, esse... tudo aí É isso bastante pro chefe Nossa, quase recebido pra gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De hora que a gente vai esconder o chate Acabou postando Ficou vermelho Nossa, vai quebrar Ai meu irmão Ai meu irmão Ai meu irmão Ainda bem que temos 18 vídeos Dois 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 Olha O coração, a galera vai nos ajudando. Agora ele vai ficar laranja, né? Da cor da sua fita, vai arrufando. E mesmo assim, a gente coloca no canto, a gente atravessa o chão. Agora a gente tem que debaixar, né? Porque ele vai tacar o fogão. Cada vez mais doido. Já tá, a gente fica aqui esperando. Cuidado! Ficou vermelhão! A gente vai cair. Acho que agora é a última, porque são três fites. A gente vai cair. Ah, tudo bem. A gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair. E aí, essa aí foi bem rápido. O outro, pode ser o peixe. Matando. A gente vai cair. A gente vai cair de parte. Bom, pisamos nele. Acho que tá quase acabando. E morreu. E morreu. Deu o peruleto, perdeu os costelos aí. E morreu. Com a língua de fora. Parece... Aqueles chicletes lá. Tipo babaluma, irmão. Sabe com a dele aí. Todo mundo ficou apagado, viu? Na verdade, nem é uma costeza. É o que parece, mano. Na verdade, é aquele teclado lá de bebezinho lá em frente. 17 fites. Que por coincidência, a quantidade de vida que eu e o... Que eu e o... Que o Dom Pombo e o Didi tem, né? Estranho. Fábrica. Tudo aí, ó. Parece até São Paulo isso aí, mas não. Cério, louco. Então, pessoal. Este foi. Até a próxima. Feliz São Paulo por causa que... Desendústrias que tem na cidade, né? O ar fica poluente, daí... Só pega doença aí de catar, aí de espirro, essas coisas aí. Falou. Inscreva-se. Até o like.